Futebol de Verdade, com António Tadeia. A final da Liga Europa, que é já amanhã, entre o Sevilla e o Inter de Milão. E a final da Liga dos Campeões, no domingo, já se sabe agora que será entre o Bayern e o Paris Saint-Germain. Portanto, um clube de cada um dos... de quatro dos cinco países que lideram o futebol em termos europeus. Falta os ingleses. E haverá muita coisa, alguma coisa a dizer sobre isso. Já lá vou daqui a bocado. Hoje vou falar-vos também de mercado. Não muito. Não tem a ver assim. Não vou aqui falar muito de especulações. Vou falar de negócios, aparentemente, já concretizados. E vou falar-vos dessa questão que tem a ver com a possível transição da BESAD de Oeiras, do Estado Nacional, para Grândula, no Alentejo. Tem sido uma coisa que tem vindo a motivar alguns comentários da parte de quem segue o futebol português. Mas, para já, tenho que vos dizer que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, segunda à sexta, nas minhas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E também no meu site, o antoniotadeia.com, via meu canal de Dailymotion. Pode também ouvir, aí não pode ver, mas pode ouvir, o Futebol de Verdade em podcast. Basta para tal que assine o podcast do programa. E, já agora, vá lá deixar uma crítica. Pode dizer bem, pode dizer mal. Se disser bem, eu fico mais feliz. Se disser mal, olha, paciência. Aqui, a liberdade de expressão é total e absoluta. Mas, o importante é que participe, porque este é um espaço que se quer interativo. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas também nas caixas de comentários das redes sociais em que o programa está em direto. Elas poderão, eventualmente, ir a ser respondidas, inclusive no direto, porque o Sérgio Santos e o Rui Santos estão a ajudar nesse desiderato. E eles selecionam as perguntas que vão aparecer aqui na emissão. As que não aparecerem na emissão de hoje, nem assim, poderão ser guardadas e respondidas no Q&A, que será já no próximo sábado. Todos os sábados há a Q&A com a seleção das melhores perguntas da semana e as minhas respostas. Não têm que ser sobre as perguntas. Não têm que ser sobre os temas que estou a falar hoje. Podem ser sobre tudo aquilo que vocês quiserem, desde que seja, naturalmente, futebol. E podem ser dúvidas que vocês tenham. Podem ser questões acerca das quais queiram saber a minha opinião. Enfim, a abrangência é quase total. Vamos, então, arrancar com a emissão de hoje e com os temas que tenho selecionados para falar hoje. Vou começar pelas competições europeias e pelo facto que eu estava a dizer há bocado. Há duas reflexões que me nascem à partida do lote de quatro finalistas das competições da UEFA. A primeira tem a ver com o facto de haver uma equipa espanhola, o Sevilla, uma equipa alemã, o Bayern, uma equipa italiana, o Inter e uma equipa francesa, o Paris Saint-Germain. Faltam os ingleses. Os ingleses tinham dominado por completas competições europeias da época passada. Este ano não estão nas finais. Já há, inclusive, alguns membros a gozar com isso. Sobretudo vindo dos outros quatro países dos Big Five. Mas, enfim, eu gosto mais assim. Gosto mais de ver as coisas mais repartidas. Embora sinta também a falta das equipas inglesas nas finais. Acho que também fazem falta. Mas isto leva-me à segunda reflexão. E a segunda reflexão que é motivada, sobretudo, pelo facto de, na final das Champions, a competição mais importante de todas, estar o Paris Saint-Germain, que não jogava desde março, porque em França o campeonato foi interrompido e não se comprometeu. E está o Bayern, que, eu recordo, a Alemanha foi o primeiro país a recomeçar entre os países do futebol de alto nível, depois da pandemia. E foi também o primeiro a acabar. Portanto, o Bayern estava já também sem competição há mais tempo. E isto leva-me a crer que, e esta era uma das grandes dúvidas que eu tinha para estes final 8 das competições europeias, era como é que iam aparecer as equipas e como é que os treinadores iam lidar, eu falei muito sobre isto durante o período da pandemia, como é que os treinadores iam lidar com esta questão da época ser absolutamente atípica e gostarmos de entrar em mares nunca de antes navegados. Porque uma coisa é gerir a forma de um grupo de jogadores, ir treinando com eles, outra coisa é eles pararem e depois recomeçarem e depois terem que fazer treino individual e depois não haver férias e depois uns deram férias, outros não deram, enfim. Assim, daqui vão ser com certeza tiradas muitas ilações por quem estuda a ciência do treino e eu acho que aquilo que me parece, à partida pela presença do Paris Saint-Germain e Bayern na final da Champions, é que aquilo que se fez em França se calhar não foi assim tão paro quanto isso, embora à custa dos cofres dos clubes, que não tiveram receita durante uns meses e aquilo que se fez na Alemanha também, antecipando o regresso, apressando a competição e dando depois férias às equipas antes das competições europeias para que a Champions, para que a Bundesliga possa recomeçar. Aliás, este fim de semana recomeça já o campeonato francês também. Isto foi um bocadinho em contraciclo com aquilo que foi feito muito pelos outros países. Bom, falando do jogo de ontem, e o Simão Roshinol está a falar disso também, o Bayern ontem mostrou porque é o favorito à vitória, uma equipa muito forte, querem atacar, enfim. Eu disse tudo, já sabia que o Bayern não uma equipa muito forte, eu já sabia. O jogo de ontem se me deixou alguma coisa, foi dúvida. Porque eu esperava um Bayern mais impositivo perante o Lyon. E vocês olham para o resultado que eu não vi o jogo e dizem assim, então eles foram 3 a 0, mas como assim mais impositivo? Tinham que ser 6, agora este está maluco, viu o Bayern ganhar por 8 ao Barcelona e agora achava que ia ser sempre assim. Não, não estou a falar da resultados, estou a falar da forma como decorreram o jogo e sobretudo da forma como decorreram aqueles primeiros 18 minutos até ao primeiro golo do Bayern, marcado por Gnabry, na primeira vez que o Bayern foi à baliza de António Lopes com perigo. Até aí, o Lyon tinha tido 3 situações de golo e nascidas, no meu ponto de vista, da inteligência estratégica do Rudi Garcia, o treinador do Lyon, que soube aproveitar aquela que pode ser a maior fraqueza desta equipa do Bayern, e eu acho que ela tem a ver com a velocidade e a capacidade de recuperação do espaço atrás da última linha, sobretudo no centro-direita, onde estava o eixo Kimmich-Boateng, eu acho que por aí pode haver realmente espaço para uma equipa adversária explorar a profundidade. Foi por aí que o Memphis Depay surgiu para criar a primeira... A primeira não, a primeira por acaso foi do outro lado. A primeira situação de perigo que o Manuel Neuer conseguiu, com uma boa mancha, forçar o Depay a estar à malha lateral, e depois foi para o outro lado, precisamente para o lado que eu estava a dizer, que o Memphis Depay criou a situação seguinte, que o Toko Ekambe poderia perfeitamente ter transformado no lance em golo, porque dá-me ideia que ele fechou os olhos antes de capsear um remate cruzado do Depay, e depois ainda há mais uma situação no limite do fora de jogo, o Ekambe também isolado acaba por chutar ao posto da baliza do Manuel Neuer. Ora, esta capacidade que o Lyon demonstrou para, estrategicamente, saber aproveitar o adiantamento da última linha do Bayern, e para... Enquanto os jogadores estiveram concentrados, e em relação a isto há uma questão, é que a capacidade para jogar no limite depende sempre muito da concentração, e a concentração depende sempre muito da presença ou ausência de fadiga. E vocês podem até dizer, ah pá, mas isto são profissionais, como é que é? Aos 20 minutos, 30, já estão mais cansados do que no início, naturalmente. E isso faz com que a concentração caia um bocadinho, e que os jogadores já não sejam capazes de jogar tão no limite. E aquilo que se viu do Lyon nos primeiros 20 minutos, até se ferir o gol, que também é uma porrada anímica fortíssima na equipa do Lyon, foi uma equipa capaz de jogar ao milímetro no limite do fora de jogo, para precisamente aproveitar os posicionamentos, o posicionamento alto da última linha da equipa do Bayern. Nenhuma coisa, tenho a certeza, se o Bayern fizer a mesma coisa, e revelar a mesma falta de atenção na última linha, e a mesma falta de pressão que permite os passos para isolar o jogador na profundidade, aquilo que me parece é que, onde Tocquecambé falhou, Neymar e Mbappé não vão falhar. Portanto, o Bayern, eu já estava convencido, e continuo convencido, que o Bayern é favorito para ganhar a final das Champions, mas aquilo que me parece também é que o jogo de ontem, se me trouxe alguma coisa, foi dúvidas, porque eu acho que o Paris Saint-Germain pode, perfeitamente, com a capacidade de definição que tem na sua linha da frente, aproveitar aquela que me parece ser a única vulnerabilidade desta equipa do Bayern, que, atenção, vai com 20 vitórias seguidas em jogos de competição, e muitas delas a aviar os adversários com 4, 5 e 6 golpes. Portanto, não é a equipa com a qual se queira brincar, é uma equipa fortíssima, voltou a mostrar ontem que é uma equipa fortíssima, um jogo monstruoso de Thiago Alcântara, um jogo monstruoso de Gnabry também, e isto é uma equipa que até se dá ao gusto de ter o Lewandowski, enfim, pouco em jogo, como esteve ontem, de peresitos praticamente também não aparecer, tem ali um meio campo, enfim, quem tem Goretzka e Thiago Alcântara, liberta Thomas Muller, e ainda vai encostar o Kimmich lateral-direito, eu acho que o Kimmich tem a melhor média do que o lateral, já se vê que é uma equipa muito, muito forte, que pode perfeitamente ganhar uma competição europeia, mas do outro lado também está uma equipa fortíssima, que melhorou muito com a introdução do Paredes no Onze, e que pode aproveitar as tais vulnerabilidades da equipa do Bayern. Portanto, vamos todos estar com certeza com atenção ao jogo do próximo domingo, e perceber então quem é que vai ser o campeão europeu desta época. Amanhã vou falar aqui um bocadinho mais também do Sevilla e Inter, da final da Liga Europa, que vai decorrer amanhã, para já uma das consequências do apuramento de PSG e Bayern para a final da Liga dos Campeões é precisamente a presença do Futebol Clube do Porto no lote de cabeças de série da próxima ligação da Liga dos Campeões. É uma boa notícia para a equipa portuguesa, para o campeão português, embora, enfim, é preciso sempre relativizar estas coisas. Ainda há pouco tempo, quando se percebeu que o Lyon e o Leipzig chegaram às meias-finais da Liga dos Campeões, houve muito adepto do Benfica que andou por aí pelas redes sociais a criticar os jornalistas, que diziam que o grupo do Benfica era acessível, afinal era um grupo acessível, e teve duas equipas nas meias-finais, então, jornaleiros, jornalistas, cartilhas e tal, aquelas coisas que as pessoas dizem, e dizem sempre como se fossem donas da verdade absoluta e universal. Ora bem, eu mantenho aquilo que disse sempre, é que o grupo do Benfica no ano passado era muito complicado, e quem quiser ver o vídeo do Futebol de Verdade desse dia, ele está disponível, ele está aqui no site, no antonio-tadeia.com, mas só irem lá, pesquisarem, vejam o dia do sorteio, e vejam o vídeo desse dia, vejam o que é que eu disse, que é a mesma coisa que eu vou dizer agora. E aquilo que eu disse na altura, e que eu vou dizer agora outra vez, é que o Benfica teve um grupo complicado, apesar de ter tido uma cabeça de série fácil. O Benfica teve uma cabeça de série que toda a gente queria, que era o Zenit, e depois aquilo que sucede é que os grupos da Liga dos Campeões não se definem no loto de cabeças de série, definem-se nas equipas que saem no pote 2 e no pote 3. Sempre que o Benfica, que na época passada estava no pote 2, ainda teve a infelicidade de apanhar no pote 4, com o Leipzig, que a meu ver, e disse também na altura, era inclusive o favorito a ganhar o grupo, como bem a ganhar. Ora, aquilo que me parece é que o facto de o Porto ser de cabeça de série é bom, é excelente, é extraordinário, mas aquilo que o Porto garanta é que não vai apanhar os campeões dos principais países, isto é, não apanhar o Liverpool, mas pode apanhar o Manchester City, não apanha o Bayern, mas pode apanhar o Borussia Dortmund, não apanha o Real Madrid, mas pode apanhar o Barcelona, não apanha a Juventus, mas pode apanhar o Inter, e portanto, enfim, a diferença ali entre pote 1 e pote 2 acaba por ser um bocadinho mitigada, e não há assim uma diferença tão grande. O verdadeiro problema vai vir, e é aí que se vai definir o sorteio, na equipa que vai calhar no pote 3. É isso que me perguntou o Simão Roshinol, e é isso que eu estou a dizer precisamente, não é assim tão relevante para uma equipa portuguesa fazer parte do pote 1 da Champions, porque os sorteios definem-se sobretudo no pote 3, no pote 2 e no pote 4, porque até no pote 4 podem aparecer equipas complicadas, e este ano, em princípio, há a possibilidade de lá estar o Borussia Mönchengladbach, há sempre aquelas equipas dos principais campeonatos que vão lá parar, e que podem complicar muito aquilo que é a composição final de um grupo. Portanto, é bom para o Porto, não é extraordinário, não garante desde já uma Champions positiva para a equipa do Fóculo do Porto. Hoje, no último passo, quem quiser ver, escrevi sobre o mercado do Fóculo do Porto, e sobre aquilo que são os dilemas que o Fóculo do Porto enfrenta neste momento, e parece-me que são basicamente, foram esses que eu identifiquei, são quatro, tem a ver com o que fazer, com a tentativa de renovar com algumas estrelas, como o Corona, que acaba contrato apenas no ano que vem, como a Alex Tells, esse é fundamental, que acaba contrato-se a este ano, mas também acaba contrato-se a este ano, a Sérgio Oliveira, a Otávio, a Marega, a Pep, mas enfim, Pep já a qualidade que tem, já não será com certeza um ativo de mercado, com a possibilidade de vender algumas estrelas, e aí de preferência eu acho até que o Porto está a tentar vender primeiro os excedentários, como Soares, como Abubacar, são jogadores que a saírem não causariam grande moça e poderiam ser substituídos no mercado por jogadores a valores mais baixos, e eu acho que é um bocadinho nesse sentido, a ideia de sair Soares, é um bocado nesse sentido que o Porto está a tentar ir buscar Taremi, porque se sai Soares, por mais dinheiro vem Taremi por menos, e não me parece que a equipa fique prejudicada, antes pelo contrário, a mesma ideia acerca de Abubacar e da possibilidade de entrar Tónio Rodrigues do Famalicão, portanto, são, afinal de contas, trocas dos jogadores que já lá estão por outros que podem vir ou mais baratos ou ganhar menos dinheiro, e depois há a ideia de tentar vender, eventualmente, alguns dos jogadores que acabam o contrato para o ano para evitar que os jogadores possam sair a que se quiser, e aí parece-me que Danilo está na linha da frente. Ora, o que é que acontece? Acontece que, se nada disto for conseguido, o Porto vai ter mesmo que entrar na última possibilidade, que é a de separar-se, desde já, tem algumas das pérolas da sua formação, a equipa do Porto foi a campeão da Europa de sub-19 na época passada, tem lá jogadores, todos eles já estão protegidos por contratos, mais ou menos, a longo prazo, e acho que a ideia passará um bocado por tentar ficar com eles, mas, se isso não for possível, já se falou muito da possível venda do Tomás Esteves, do Diogo Leite também, muitos destes jogadores já são representados por Jorge Mendes, o que para muitos adeptos esportistas pode ser um problema, para a direcção do Porto e da Administração da SAD, não sei se é ou não, a questão é que já estão, por exemplo, o Tomás Esteves, é Jorge Mendes que está a tentar negociá-lo, o mesmo com o Fábio Silva, que renovou até 2025, mas também poderá eventualmente vir a ser negociado. Eu, se fosse eu a gerir, preferia sempre ficar com eles, porque o futuro do clube passa muito por eles. Agora, também percebo que se tudo o resto falhar, se calhar é isso que vai ter que ser feito, e aí, enfim, gerir passa um bocado por isso também. O facto de o Fogo do Porto ter contratado Carraça, por exemplo, para a lateral direita, onde já tem Manafá, o facto de estar a tentar contratar Zaygui Sanusi para a lateral esquerda, mesmo que não venha a perder Alex Delos, e está complicado conseguir vender Alex Delos pelos valores do que se falava antes da pandemia, pode pronunciar que, de facto, pode haver ali algumas saídas nesses setores. Também ontem, o Sporting ficou a saber que a partida vai ter no Santos, ainda não foi apresentado oficialmente, mas é mais uma possibilidade para o sistema de Ruben Amorim, começa a compor-se um ponto de aula do Sporting. Acho que, apesar de tudo, foram conseguidas boas soluções. Eu acho que continua a faltar um avançado, pelo menos. Acho que falta também um central pela direita, porque me parece que está curto apenas com Eduardo Quaresma e Ilori. Até, de preferência, seria, enfim, tentar negociar Ilori e vir um jogador para ser titular, para que Eduardo Quaresma pudesse depois lutar pela posição. parece que vem aí o Adan também, também não foi apresentado, mas parece que vem aí também o Adan para lutar com o Maximiano e o Luís. Enfim, tendo em conta a diferença de ordenado de um e do outro, nem devia ser para lutar, devia ser para ser titular de caretas, mas a questão é que o Adan fez três jogos nas últimas duas épocas e, portanto, ninguém sabe muito bem como é que ele aí aparece, se bem motivado para jogar ou se bem apenas para assegurar uma espécie de reforma. Vamos ver. Aí há que esperar e não cometer juízos, não nos precipitarmos. A questão aqui também é que parece-me que ao Sporting continua a faltar o tal avançado, porque tem apenas neste momento o seu Sport contar com o Sporaro e com o Luís Felipe e nenhum deles é provavelmente o tal jogador móvel do que a Rubenoni mais gosta. Nuno Santos vem para jogar à partida como segundo avançado pelo lado direito. Diz-me o Mário Mourão Santos que o Marcos Edwards seria melhor para o Sporting que o Nuno Santos, é verdade, também seria mais caro. E é um jogador diferente. O Marcos Edwards seria um extremo mais puro Nuno Santos que pode alinhar por dentro e pode jogar também como lateral pelo lado esquerdo. Eu acho que a ideia é um bocado essa, embora o Sporting comece a arriscar a ficar ali com super hábitos laterais para a esquerda, parece que a ideia também passa por negociar o Marcos Acuinho. Vamos ver se alguém se chega à frente para bater o dinheiro. E essa questão tem um bocado a ver também com a questão Palhinha, não é? Porque Palhinha à partida parece que o Sporting está interessado em negociá-lo. Diz o Pedro Madeira que o Adan vem ajudar Max a crescer. É caro para isso, não é? Parece-me a mim um guarda-redes que vem ganhar, segundo se diz, 800 mil euros por época. Se é apenas para ajudar o miúdo a crescer, enfim, vale mais comprar iogurte, porque não me parece que seja uma equipa que tem falta de jogadores para tantas posições e que tem falta de dinheiro, não vai com certeza gastar 800 mil euros ano para os ter sentados no banco. Parece-me a mim. Pode estar enganado, eu aqui também não tenho nada à mania, estou dono da verdade a foda. E a dizer, questão Palhinha, ao que tudo indica, o Sporting está interessado em negociar Palhinha, sendo que vai ter que dar parte do dinheiro da transação ao Sporting pela Braga e aquilo que me parece é que com o dinheiro que o Sporting pode fazer por Palhinha dificilmente vai conseguir contratar um médio que lhe garanta aquilo que Palhinha garante. Portanto, acho que aqui há, devia haver um bocadinho mais de recado. Se eu tivesse mais confiança na capacidade de interferência do Sporting no mercado, eu diria que sim, venda-se o Palhinha e vem mais um médio. Agora, se a ideia é vender aquele para ir buscar outro que depois se calhar chega cá e ao fim de seis meses já vai embora e depois, enfim. Diz o Rui Camarapini e é interessante, conta de lança móvel para o Sporting vão buscar o Slimani. Também não é muito do género, o Slimani é mais um jogador para atacar a profundidade do que para vir buscar jogo entre linhas e aquilo que o Ruben Amorim defende para as suas equipas é um bocado o contrário. Mas vamos seguir em frente. Falta-me falar nos temas de hoje relativamente sobre a questão da Bessade que se veio a saber ontem está a estudar a possibilidade de se mudar de armas e bagagens do Estádio Nacional para Grândula. E muita gente já se revoltou contra esta possibilidade porque, enfim, mais uma vez são as estados é o dinheiro é isto é aquilo é aquilo é o outro enfim, bom. Eu vou dizer-vos uma coisa que talvez possa chocar-vos mas a mim não me escandaliza rigorosamente nada. Aliás, aquilo que me preocupa relativamente a clubes como a da Bessade é a ausência de adeptos não é o facto de poder estar hoje em Oeiras amanhã em Grândula depois amanhã em Termosa e no dia seguinte em Villarreal de Trasmo até acho graça se querem que vos diga que de repente o Alentejo volta a ter uma equipa na primeira divisão até acharia mais piada se fosse o Alentejo interior porque acho que o futebol tem que ser levado às pessoas e tem que ser o campeonato tem que ser o mais alargado possível esta coisa da mudança de cidade dos clubes ou da SAD neste caso é uma coisa nós não podemos achar de repente que a NBA é extraordinária e depois achar que as coisas que a NBA tem para nós já não servem se formos a ver as equipas da NBA eu já não não sou seguidor fiel da NBA já fui há 30 anos não perdia não perdia um jogo ou pelo menos aquilo que conseguia ver e fui ver as equipas agora e vi lá os Brooklyn Nets que no meu tempo eram os New Jersey Nets vi os Memphis Grizzlies que no meu tempo eram os Vancouver Grizzlies portanto mudaram de cidade tanto um como o outro mais do que isso a equipa de Washington já foram os Bullets agora são os Wizards e aqui que alguém conhecido por uma questão de enfim não é muito politicamente correto ter uma equipa chamada Ballas e a equipa pela qual eu torcia na altura que era o Seattle Supersonics de Sean Kemp e de Gary Payton não tem a ver com nada tem a ver só com o facto de ser a altura do movimento do Ange e Seattle ser a sede do movimento do Ange enfim os Supersonics também não ganhavam e eu gosto sempre de torcer por equipas que não ganham quando torço por alguém mas os Seattle Supersonics que eram a minha equipa da NBA naquela altura hoje são os Oklahoma City Thunder mudaram de cidade e de nome portanto mudaram tudo portanto não me parece não me escandaliza nada que de repente a BSAD faça aqui um rebranding encontra aqui um nome podem ser os golfinhos seja o que for de Grândula não e depois no ano seguinte se Grândula deixar de apoiar e pergunta-me o José Barbeiro dos Santos o que vai acontecer quando a BSAD deixar de ser apoiada pela Câmara Municipal é que a Lino Aventes não é investidor enfim vai à procura de quem apoia noutro cítico qualquer e muda outra vez o local e a franchise continua não me parece nada mal agora isto quer dizer o quê? eu já disse aqui várias vezes que acho que esta questão Belenenses que a SAD tem que ser resolvida de uma vez por todas e não é só deixarmos de chamar Belenenses a BSAD porque de facto aquilo não é o Belenenses o Belenenses está a jogar no Regional de Lisboa aquilo é uma empresa que o tomou conta da SAD do Belenenses que se separou do clube e que neste momento tem uma operação autónoma nada disso me escandaliza tenho pena porque o Belenenses é um histórico do futebol nacional e pertence lá em cima até pela massa adepta que tem aquilo que me preocupa é outra coisa é o facto de termos na Primeira Liga uma equipa como a da BSAD que não tem adeptos e esses adeptos a SAD tem que ir à procura deles pergunta-me o Paulo Neves se há algum caso idêntico na Europa do futebol olha eu acho que há muitos aliás se for ao antonio.deia.com ainda há 15 dias começou o campeonato da Bulgária em que houve um jogo de um empate entre CSKA de Sofria e CSKA de Sofria porquê? porque há um CSKA que é novo que depois há o caso do Stella também do Stella de Bucarest como eu ia dizer há um CSKA que é novo que teve a ver com a entrada do Capital enfim estava tudo explicado no meu site notonio.deia.com um texto do João Pedro Cordeiro está tudo explicadinho e de repente houve quem se lembrasse de recuperar o CSKA antigo e já chegou à primeira divisão o treinador é Krasimir Balakov antigo jogador do Sport há o caso do Stella de Bucarest que deixou de poder chamar Stella de Bucarest agora é FCSM porque foi comprado por Gigi Beccali e de repente aquilo já não é o Stella o Stella está nos regionais e aquela equipa é uma outra equipa portanto há muitos casos assim não vou dizer pergunto ao Ricardo Ramos se foi o Bolognese que vendeu o assado certo foi? foi sim senhor entendeu? e vendeu o capital da SAD a uma empresa que de repente deixou de se entender com o clube e portanto autonomizou-se e passou e tem direito àquilo que tem que é a equipa que está na primeira divisão não tem direito àquilo que não tem que é ao nome do clube o nome do clube continua a ser o seu caminho a SAD continua o dela e aquilo que eu acho porque já o defendi várias vezes é que não faz muito sentido nós termos na primeira liga em Portugal equipas que não têm adeptos eu acho que isso devia ser tratado aliás já escrevi também sobre isso várias vezes sobre aquilo que devem ser no meu ponto de vista nas poliações sem nem que mais não para uma equipa poder concorrer ao campeonato de elite em Portugal e uma delas é ter adeptos coisa que a BES sabe não tem agora se o facto de mudar para a Grândula de repente assegurar não só que há um investidor que entra que é o dinheiro da Câmara Municipal mas também encontrar adeptos que são as pessoas de Grândula e de Alcácer do Sal e da Comporta enfim toda aquela gente que por ali anda já me parece bem acho que o importante é haver gente a seguir agora não podemos olhar para isto só sob o ponto de vista catastratista uma coisa é certa aquilo que vimos na época passada que é a Bessada jogar no Estádio Nacional com as bancadas completamente vazias não dignifica em nada o futebol português e se isto acontecer finalmente vamos ter o que eu acho que é importante de facto é a Bessada fazer um rebranding qualquer encontrar um nome com o qual as pessoas possam identificar porque Bessada é uma coisa que de facto não lembra o diabo para que possa fazer o seu caminho que é um caminho independente do caminho que está a fazer o clube de futebol dos Belenenses que enfim lá está no regional já subiu vai com certeza continuar a fazer esse seu caminho ascensional pelo menos até chegar a um determinado patamar para voltar a recuperar a grandeza que tem na sociedade portuguesa porque ainda há muita gente que é Belenenses quanto mais não seja por causa de outras modalidades mas também que continuam e continuam pujando mas também por causa do futebol pronto chegamos ao fim então do futebol de verdade de hoje eu queria pedir-vos para partilharem essa emissão do futebol de verdade para fazer com os vossos comentários também deixarem as vossas perguntas que ainda podem adotar-se a entrar no Q&A do próximo sábado e para colocarem o vosso like na emissão de hoje e já agora também para assinarem o podcast em seguida e nas mais diversas redes sociais porque eu estou aí em todas até descobri no outro dia que tenho um perfil de Pinterest que é uma coisa que eu nunca mas isso escurram de assinar porque eu nunca lá fui bom muito obrigado por terem estado aí e até à minha hora futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30 a sexta-feira